Defesa do acusado na lei Maria da Penha. Dificuldades, riscos, o que pode acontecer dentro do processo? Fica aqui com a gente, porque logo depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre isso. Fala meu caro Beni, minha cara Beni, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje, mais uma vez, estou aqui com o doutor Daniel, especialista em Direito Penal, principalmente nas ações focadas na lei Maria da Penha. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades, como funciona, o que deve ser feito, os riscos, enfim, algumas questões que devem ser observadas aqui no caso do processo da lei Maria da Penha, falando do acusado. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, doutor Marcelo. Mais uma vez agradeço a oportunidade, a honra de estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a você. Então, estamos aqui para entrar mais um tópico na questão da lei Maria da Penha, muito importante, que é muito recorrente. A lei Maria da Penha é uma lei que é muito desbalanceada, de certa forma. Por quê? Porque, como geralmente trata de alguns crimes em tese cometidos dentro de casa, dentro da residência, então a palavra da vítima acaba nos tribunais, nas delegacias nos tribunais, se revestindo de um especial valor probatório. A gente não tem, no nosso ordenamento jurídico, a gente não tem mais um sistema tarifado de provas, que cada prova, uma prova vale isso, outra prova vale aquilo, nós não temos isso. Mas acaba que, nos tribunais, na prática, os juízes, eles têm se agarrado muito à palavra da vítima para sustentar algumas condenações. Muitas vezes até alegações que não são alegações verdadeiras, né, doutor? A gente já teve alguns casos aqui assim, né? Com certeza. As pessoas, elas não sabem, elas... é muito comum, né? É muito comum isso acontecer. Inclusive, em casos de divórcio, inventarem supostas agressões, violências psicológicas, para estar ali, usufruindo do imóvel, isso acontece, é comum, quer dizer, é cotidiano, é uma coisa que não é comum, a gente nunca vai achar uma coisa dessa comum. Pessoa se aproveitar de um instituto que é sério, que é uma lei muito boa para as mulheres, mas que, muitas vezes, acaba caindo nas mãos erradas, né? Exatamente. A questão do mau aproveitamento. E como o doutor Marcelo falou, é muito comum você ter uma desavença de família, uma briga, uma vara de família, uma disputa familiar, que não entra ainda na seara criminal, de escambar para uma Maria da Penha. Acaba sendo muito fácil. Por quê? Por conta disso, acaba que, de repente, uma pessoa com menos escrúpulo, acaba havendo uma facilidade, acaba havendo uma maneira, um gancho, para poder tirar uma vantagem jurídica, né? E acaba se utilizando da lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha, inclusive, dentro do amplo rol de medidas protetivas, ela pode levar até o afastamento do acusado do lar, ela pode levar, enfim, pode ter N consequências. Então, em ações de divórcio e tudo, acaba... Partilha de bens. Partilha de bens. É muito comum uma coisa estar junto com a outra. Então, se isso está acontecendo contigo, ou com algum conhecido, ou um familiar, não se assuste. Isso é mais comum, infelizmente, é mais comum do que se pensa. Acontece muito. É, a gente até fez um outro vídeo aqui, recentemente, falando sobre essa questão da lei Maria da Penha também. E a gente falou sobre algumas, algumas fases, né? Do processo e tudo mais. Mas, como é que, para a cabeça de quem está sendo acusado de uma agressão, e a gente, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho de quais são as agressões, né? Houve uma mudança na lei, inclusive, né? Fica ligado aí que em breve também vai sair um artigo sobre esse tema lá no blog. Então, o acusado, o que que ele deve, como ele deve agir, né? A partir do momento em que ele figura num inquérito policial, né? Vamos falar aqui primeiro do inquérito, né? Como é que ele deve, diante dessa dificuldade, desse desbalanceamento, como que ele deve se portar, como ele deve agir, qual seria a maneira correta, em que que ele, ó, a primeira coisa que ele deve fazer, ligar para o advogado. Excelente pergunta, Marcelo. E, olha, e a resposta também foi excelente. A primeira coisa que deve ser feita é entrar em contato com o advogado. Por quê? O advogado, ele vai saber orientar, vai saber acompanhar, vai passar, inclusive, mais segurança à pessoa nesse momento que ela está fragilizada, porque tudo que acontece no seio da nossa família, no seio familiar, só fragiliza qualquer um. Não existe super-homem nesses casos. Então, isso é um tipo de coisa que afeta qualquer um. Então, quando afeta a pessoa, a pessoa passa a não pensar direito. E aí é que as bobagens são feitas, as bobagens desnecessárias são feitas. Ligações, mensagens. Lembrando que tudo, as pessoas, às vezes, os clientes, eles procuram a gente e falam Ah, doutor, aquela mensagem que estão dizendo que eu ameacei, eu não quis ameaçar, não foi o meu objetivo ameaçar. A gente tem que lembrar sempre o seguinte, Marcelo. Foi o meu objetivo, mas ameaçou. Exatamente, entendeu? Então, o juiz, ele não conhece a pessoa, ele vai ler aquilo ali no papel frio da lei. Ele não vai, ele não te conhece se você realmente faria aquilo, se não faria. Então, você acaba jogando contra você mesmo, em atitudes assim, intempestivas. Então, essa questão, primeiro, falar com o advogado, fundamental. Segundo, estou sendo acusado. Minha ex-companheira, minha atual companheira, minha namorada, enfim, foi na delegacia. Foi lá, falou que eu ameacei, que eu fiz e aconteci. O que eu posso fazer? Bom, primeira coisa, evitar contato com ela. Poxa, mas como é que eu vou evitar contato? Todo contato, se possível, feito com gravação, entendeu? Não deixa qualquer margem de dupla interpretação, evita pressionar de qualquer forma suas companheiras, sua namorada, enfim, sua esposa. Evita se colocar numa situação que um juiz, ele possa interpretar como uma situação, como uma atitude hostil. Entendeu? Porque a medida protetiva, ela pode ser deferida pelo juiz a pedido da vítima, da ofendida, ou requerimento do Ministério Público. O pedido, a medida protetiva, ela, quando ela é deferida, não houve o acusado. Então, isso fica ainda mais forte, essa questão, por exemplo, da interpretação pessoal do juiz. O juiz pegou o papel e leu aquilo, hum, isso não está suando legal. Então, eu vou deferir medida protetiva antes que aconteça uma tragédia. Então, é muito comum isso. Aí, às vezes, a gente tem casos de tudo que o cliente, ele acaba sendo afastado do próprio lar com a roupa do corpo, depois tem que pedir para algum conhecido intermediar a devolução de bens pessoais. Porque, muitas vezes, é assim, a gente não está generalizando, tá? Deixa eu parecer que a gente não está generalizando, né? Mas a gente sabe que, muitas vezes, é isso que realmente a mulher quer, é isso que realmente a mulher, a vítima, né? Eu estou falando mulher, mas pode ser uma criança, pode ser uma adolescente, enfim. A lei não faz vedações em relação a isso, é muito pelo contrário. Então, é muito importante que você esteja atento e ouça a voz da razão, né? Você precisa ouvir a voz da razão. Exatamente. Porque você não pode se deixar, se deixar levar pela emoção. Exatamente. E a gente está falando isso daqui, não é para agressores contumazes. A gente está falando isso daqui para aquela pessoa que cometeu um erro, algo que ele não queria ter cometido. É, perdeu a cabeça numa hora. Perdeu a cabeça, né? Pô, fazendo uma besteira impensada. Exatamente. Aqui a gente não está normalizando qualquer tipo de abuso, não é isso, pelo contrário. Mas, como a gente falou, nas relações dentro de casa e tudo, a gente sabe que, às vezes, a gente está num momento mais frágil e tudo, então, pode acontecer coisas que normalmente não aconteceriam, né? Então, a gente, justamente o advogado de defesa entra justamente para auxiliar a pessoa, para ela ter todos os seus direitos resguardados, todos os seus direitos respeitados e ela tenha uma assistência, tanto no inquérito, quanto no processo, uma assistência digna e legal. Muito bom. Muito bom. É, você, aproveitando, pegando esse gancho que você estava falando do inquérito, do processo, né? Caso o inquérito ele vá para frente, a maioria das vezes ele vai, se transforma num processo, né? E uma outra pergunta que nós recebemos muito aqui, ela se refere à condenação do acusado, né? O que acontece com o acusado, no caso de uma ação, o juiz, vou falar aqui a linguagem popular, né? O juiz bateu o martelo e falou, não, houve aqui agressão, qual é a condenação? Como que ele pode ser condenado a isso? Porque tem gente que acha, como era antigamente, que era só pagar uma cesta básica. Ah, não, eu vou pagar uma cesta básica. E a lei, essa lei é uma lei que já sofreu diversas alterações, visando a sua melhoria e efetividade, e o negócio não é bem por aí, né? Com certeza. Olha, Marcelo, eu vou até consultar a minha colinha aqui para responder essa pergunta, porque como a lei Maria da Penha, ela abrange diversos delitos, diversos tipos de crime, são vários tipos de condenação que a gente pode ter. Só que agora, a gente tem um fator constante, né, em todas. Já conto com o artigo 17 da lei Maria da Penha, é vedado a aplicação, nesses casos, de pena de cesta básica ou outras penas de prestação pecuniária, né? Bem como uma substituição de pena que implique somente o pagamento isolado da multa. Então, você não tem mais aquela coisa do tipo, ah, eu só vou pagar... Só vou dar uma cesta básica. Vou dar uma cesta básica e não vou mais me aborrecer. Não, agora já não é mais assim. Então, é muito importante, por isso que a gente, desde o comecinho, a gente falou, é muito importante a pessoa dar o devido valor ao procedimento. Muita gente fala, ah, isso é... Tem aquele ditado, né, velho. Ah, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e tudo. Hoje em dia já não é mais assim. A gente já não pode ter mais esse tipo de postura, esse tipo de atitude, até por conta da legislação mesmo, né? Da questão da dinâmica, nova dinâmica social e a questão da legislação, que hoje em dia ela não permite mais esse tipo de situação, que esse tipo de situação continue no privado, né? E aí a pessoa pode ir presa, né? E a pessoa pode ir presa, isso é o tipo de lei que prende, prende, prende efetivamente muita gente aqui no Brasil. Existem até, claro, aqui no estado do Rio pelo menos, né? Você tem até a separação, né, de alguns presos e tudo que são incursos nesse tipo de crime, né? Mas você tem a prisão de pessoas. Então, muita gente acha que, ah, não, foi só, ah, foi só uma irmã espalmada. Que absurdo, né? Que absurdo, é o tipo de coisa que... Mas tem gente que fala isso, é impressionante. É um tipo de mentalidade complicada, que acaba depois se prejudicando até no processo penal, sofrer uma sanção pesada do estado. Então, por isso que é importante o advogado em todos os momentos, nesse momento difícil da vida. Sim. E para finalizar aqui, né, acho que o último tópico aqui relacionado ainda a esse tema, né, as dificuldades na defesa do acusado, é o seguinte. Cabe recurso dessa decisão, né, e esse recurso, se a pessoa já estiver presa, esse recurso, ele, a pessoa vai continuar presa, mesmo com o recurso, né? Aí vou deixar você falar aí um pouquinho. Sim. Havendo a condenação em primeira instância, cabe o recurso, sim. Agora, quanto à questão da prisão da pessoa, da manutenção da prisão, geralmente o que os juízes fazem? Eles fazem o seguinte, se a pessoa responder o processo em liberdade, a tendência, não é uma regra, quer dizer, não é uma coisa absoluta, né, mas a tendência é, se a pessoa responder o em liberdade de processo, ela pode responder também a essa parte recursal, a fase recursal em liberdade. Agora, se a pessoa está presa, geralmente mantém-se a prisão enquanto o recurso está rolando, né, nas instâncias superiores, né. E aí cabe, em tese, recurso até a Brasília. Aí cada caso é um caso, aí a gente analisa, né, a viabilidade de cada recurso e é feita a defesa do acusado, do recorrente. É, eu falei sobre essa questão, lembrei do caso do DJ Ives, né, que ele continua preso, né, ele continua preso e é muito provável que ele não saia, né. Com certeza. É a condenação, né. O caso do DJ Ives ali ficou muito, muito bem provado, né, por conta daquela questão das imagens. As imagens, gente. Ficou muito, imagens até chocantes, muito fortes, sim. Ele agredindo a esposa e tudo. Então, foi o Poder Judiciário decidiu que se ele ficasse em liberdade ele poderia até exercer algum tipo de coação na esposa dele durante o curso do processo. Então, decidiu-se manter ele preso, apesar dos pedidos da defesa dele de responder o processo em liberdade. Mas não foram acatados até o presente momento. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu esclarecer aqui bastante dúvidas, falar um pouquinho sobre as dificuldades, né, na defesa do acusado, né, esse desbalanceamento, como você bem pontuou aí no início. Acho que a expressão está corretíssima. E é isso, meu caro Ben, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo também com alguém que precise saber sobre isso. Informações aqui valiosíssimas. E, doutor, obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado, gente.